A segunda parcela do 13º já está sendo paga pela Previdência Social. O pagamento segue até o dia 7 de dezembro. 28 milhões de beneficiários têm direito a receber a gratificação. Segundo a Previdência Social, o valor total do pagamento chega a quase 16 bilhões de reais. O contra-cheque pode ser acessado nos terminais de autoatendimento do banco, pelo qual o beneficiário recebe o benefício ou na página eletrônica da Previdência Social. De Brasília, Leandro Alarcon.